Na noite de sábado em Toledo, bombeiros atenderam um princípio de incêndio em uma casa da região central da cidade. Ao chegar na residência, as chamas estavam no início e rapidamente foram apagadas pelas equipes. Segundo a dona da casa, o local está vazio e não tem energia elétrica ligada. Então, alguma coisa de errado aconteceu. O incêndio será investigado. O incêndio será investigado.